Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidores nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Da edição da Federação Espírita Brasileira Este nosso programa é um programa gravado Mas você pode enviar suas perguntas Solicitar esclarecimentos Enviar reclamações, sugestões O que você quiser entrar em contato conosco Nós teremos o maior prazer em responder Nós estamos disponíveis no telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp no 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail Estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br Nós estamos aguardando o seu contato E lembrando que nós temos reprise do nosso programa Às 23 horas do sábado Às 11 horas da noite E no nosso site Estão disponíveis os quatro últimos programas E no Youtube No endereço Rádio Rio de Janeiro Barra playlist Vocês vão encontrar todos os programas editados Desde o primeiro Então tem várias maneiras de você poder acompanhar o nosso estudo E hoje Nós vamos estudar Uma mensagem do livro Fonte Viva Que é a lição 147 Refugia-te em paz Que nós vamos ouvir Na voz da nossa locutora Adriana Souza Refugia-te em paz Havia muitos que iam e vinham E não tinham tempo para comer Marcos capítulo 6 versículo 31 O convite do mestre Para que os discípulos procurem lugar à parte Afim de repousarem a mente E o coração na prece É cada vez mais oportuno Todas as estradas terrestres Estão cheias dos que vão e vêm Atormentados pelos interesses imediatistas Sem encontrarem tempo Para a recepção de alimento espiritual Inúmeras pessoas Atravessam a senda Famintas de ouro E voltam carregadas de desilusões Outras muitas Correm às aventuras Sedentas de novidade emocional E regressam com o tédio destruidor Nunca houve no mundo Tantos templos de pedra Como agora Para as manifestações de religiosidade E jamais apareceu Tamanho volume de desencanto Nas almas A legislação trabalhista Vem reduzindo a atividade das mãos Como nunca No entanto Em tempo algum Surgiram preocupações Tão angustiosas Como na atualidade As máquinas da civilização moderna Limitaram espantosamente O esforço humano Todavia As aflições culminam Presentemente Em guerras de arrastamento científico Avançou a técnica Da produção econômica Em todos os setores Selecionando o algodão E o trigo Por intensificar-lhes As colheitas Mas para os olhos Que contemplam a paisagem mundial Jamais se verificou Entre os encarnados Tamanha escassez De pão E vestuário Aprimoraram-se As teorias sociais De solidariedade E nunca houve Tanta discórdia Como acontecia Nos tempos Da permanência De Jesus No apostolado A maioria dos homens Permanece No vai e vem Dos caminhos Entre a procura Desorientada E o achado falso Entre a mucidade leviana E a velhice desiludida Entre a saúde menosprezada E a moléstia Sem proveito Entre a encarnação perdida E a desencarnação Em desespero Ó meu amigo Se adotaste Efetivamente O aprendizado Com o divino mestre Retira-te A um lugar a parte E cultiva Os interesses De tua alma É possível Que não encontres O jardim exterior Que facilite a meditação Nem algum pedaço De natureza física Onde repouses Do cansaço material Todavia Penetra o santuário Dentro de ti mesmo Há muitos sentimentos Que te animam Há séculos Imitando Em seu íntimo O fluxo E o refluxo Da multidão Passam apressados De teu coração Ao cérebro E voltam Do cérebro Ao coração Sempre os mesmos Incapacitados De acesso A luz espiritual São os princípios Fantasistas De paz E justiça De amor E felicidade Que o plano Da carne Te impôs Em certas circunstâncias Da experiência transitória Podem ser úteis Entretanto Não vivas Exclusivamente Ao lado deles Exerceriam sobre ti O cativeiro Infernal Refugia-te No templo A parte Dentro de tua alma Porque somente aí Encontrarás As verdadeiras noções Da paz E da justiça Do amor E da felicidade Reais A que o Senhor Te destinou Então como nós vimos O Emmanuel Sempre brilhante Nas suas considerações E trazendo Reflexões Para nós Muito importantes E esta passagem Do Evangelho de Marcos Capítulo 6 Versículo 31 Ela também tem Outros ensinamentos Que vale a pena A gente conhecer O contexto Em que foram Faladas Essas palavras Então nós vamos Ao capítulo 6 De Marcos Em que ele Inicia Falando Sobre a reunião Dos discípulos Que seguiam Jesus E Começaram Jesus começou A ensinar Na sinagoga E muitos Ouvindo Se admiravam E diziam De onde Lhe vem Essas coisas E que sabedoria Esta Que lhe foi dada E como se fazem Tais maravilhas Por suas mãos Não é este O carpinteiro Filho de Maria Irmão de Tiago E de José E de Judas E de Simão E não estão Aqui conosco Suas irmãs Escandalizavam-se Nele E Jesus Lhes dizia Não há profeta Sem honra Senão na sua Pátria Entre os seus Parentes E na sua Casa E não podia Fazer ali Nenhuma obra Maravilhosa Somente Curou Alguns poucos Enfermos Impondo-lhes As mãos E estava Admirado Da incredulidade Deles E percorreu As aldeias Vizinhas Ensinando É interessante Que Marcos Está nos registrando Aqui Nessa passagem O que acontece Até hoje Com todos nós Mas quem é Aquele doutor Ali Que você está Indo para a consulta Não é aquele Menino Filho da Dona Maria Nossa vizinha Irmão do Seu José E por aí Vai Ou seja Santo de casa Não faz milagre O velho Ditado A gente não Acredita Nas próprias Pessoas Que estão Dentro da Nossa Casa Dentro do Nosso Relacionamento Porque você Às vezes Conhece Até a Intimidade Da pessoa E não Acredita No entanto Nós sabemos Pela experiência Que Alguns Daquelas Pessoas Muito simples Na sua Família No seu Ambiente Familiar Ali no seu Bairro São pessoas Brilhantes Nas suas Profissões São pessoas Brilhantes Em diversas Atividades Mas nós Ali Naquela Convivência Dizemos Ah não Não é possível Aquele doutor Ali Aquele doutor Ali é meu colega De jogar futebol Comigo Só que ele se esforçou Ele trabalhou Ele teve a experiência Dele E hoje ele é um doutor Renomado Às vezes até Internacionalmente Ele não é mais Aquele guri Que jogava bola Com a gente Ali Às vezes ainda é o mesmo Mas ganhou Uma habilitação Muito grande E ele hoje Faz coisas Que a gente Nem acredita Mas ele faz Graças Ao seu esforço E ao seu mérito E é interessante Que o Marcos Ele continua O apóstolo Marcos Ele continua Aqui Dizendo o seguinte Que Jesus Chamou a si Os doze E começou A enviá-los Dois a dois E deu-lhes Poder Sobre os espíritos Imundos E ordenou-lhes Que nada Tomassem Para o caminho Se não Somente Um bordão E nem Alforje Nem pão Nem dinheiro No cinto Mas que Calçassem Alparcas Que não se Vestissem Duas Túnicas Então Então é interessante Que Jesus Aqui está Dizendo Entre outras Palavras Que temos Que trabalhar Em dupla Sozinho A gente Não consegue Muita coisa Primeira coisa Então ele Dividiu Os apóstolos Dois a dois E mandou-os Fazer A divulgação Do seu evangelho E disse Não levar nada Não levem nada Não levar pão Não levar dinheiro Por quê? Porque eles na estrada Eles iriam Ser tentações Eles iriam Certamente Iriam encontrar Ladrões No meio da estrada E poderiam ter dificuldade Como eles não levassem Nada de valor Não seriam Importunados E quando ele diz Que calçassem Alparcas Porque a caminhada Seria longa Precisava proteger Os pés E que não vestissem Duas túnicas Por quê? Porque uma túnica Era suficiente Para que duas? Basta uma túnica Para que a gente Vai levar um monte De roupa Um monte de coisa Para fazer uma Pequena viagem E mais à frente O Marcos Ele continua E dizia-lhes Na casa em que entrardes Ficai nela Até partirdes dali E tantos Quantos Vos não receberem Nem vos ouvirem Saindo dali Sacudiu pó Que estiver debaixo Dos vossos pés Em testemunho Contra eles Em verdade Vos digo Que haverá Mais tolerância No dia de juízo Para Sodoma E Gomorra Do que Para os Daquela cidade E saindo Eles Pregavam Que se arrependessem E expulsavam Muitos demônios E ungiam Muitos enfermos Com óleo E os curavam Então Jesus Encaminhou Seus apóstolos Para o missionário Lá foram eles Realizar a divulgação Se hospedavam Quem os aceitava Eles pregavam E aqueles que não aceitavam Quando saíssem Essa figura Do sacudir o pó Embaixo dos pés Quer dizer Deixa pra lá Entrega a Deus Não se preocupe Mais com isso Segue em frente Vai pra outro local E continue E eles Realizaram As suas tarefas De discípulos E ainda aqui No evangelho De Marcos Capítulo 6 Marcos Continua E vai traçar Aqui Durante vários Versículos Ele vai tratar Aqui Do julgamento E da morte De João Batista Então é um texto Longo Que se você Depois se interessar Vale a pena Conhecer Rever E Tem toda A explicação Aqui Até que culminou Com a morte De João Batista E aí Os seus discípulos Agora já é Marcos Passando pra nós O seu evangelho E ele diz aqui Textualmente E os seus discípulos Tendo ouvido isto Foram Tomaram O seu corpo E o puseram No sepulcro Quer dizer João foi largado Nem ao menos Foi sepultado Então os apóstolos O sepultaram E os apóstolos Ajuntaram-se a Jesus E contaram-lhe tudo Tanto o que tinham feito Como o que tinham ensinado Um ensinamento aqui Muito interessante Se você recebe uma tarefa Pra realizar Depois que você realizou Ou não tenha conseguido realizar Depois que você concluir Você retorna Aquele que determinou Que lhe deu a tarefa E notifica Faz seu relatório Olha Fizemos isso Fizemos aquilo Isso deu certo Isso não deu Isso aqui vai ter que dar Uma continuidade Enfim Esse retorno É muito importante E aí chegamos ao Versículo 31 Em que Jesus diz Vim de vós Aqui à parte A um lugar deserto E repousai um pouco Porque havia muitos Que iam E vinham E não tinham tempo Para comer Então Essa passagem Neste momento Ela é muito interessante E nós já vamos ver Aqui os comentários Do Emmanuel Mais à frente Ainda nesse Evangelho de Marcos Ele vai trazer A multiplicação Dos pães e dos peixes Que nós também Já conhecemos E quem tiver Interesse de continuar Ele do Do versículo 33 Até o 46 Ele trata aqui Da multiplicação De pães e peixes Então Só nesse Nesse capítulo Nós já temos aqui O Marcos Tratando de dois assuntos Muito importantes Que é o julgamento E a morte De João Batista E A multiplicação Dos pães e dos peixes Além é claro Do ensinamento E quando Jesus Despacha Os seus discípulos Para pregarem E o Emmanuel Ele aproveita Esse trecho De que muitos Iam e vinham E não tinham Tempo para comer E o Emmanuel Nos lembra Se os discípulos Já acontecia Isso Para nós Então É muito mais Do que comum No nosso dia a dia Isso acontece direto E o Mestre Jesus Convidou Os discípulos Para irem a algum local Afastado ali Daquelas Idas e vindas De todos Para repousarem A mente E o coração Na prece Se nós formos Olhar a nossa vida Hoje Tenho certeza De que todos Vocês que estão Me ouvindo Nós vivemos Num corre-corre Principalmente Da grande cidade Se a gente parar Para pensar direitinho A gente nem sabe Por que Tudo a gente faz Com pressa Tudo correndo Para um lado Correndo para o outro Jesus já tinha Alertado os seus discípulos E hoje Nós precisamos Perceber isso Temos que procurar Um lugar à parte Repousar a mente E o coração E ele diz Como? Na prece Então A importância Da nossa prece Das nossas orações Para que a gente Repouse a mente E o coração Olha que interessante Parece que ele está Falando exatamente Agora para nós E com a sabedoria Do Cristo É exatamente Isso que ele queria Que passados Os tempos As suas verdades Permanecem aí Bastante oportunas Como registrou O Emmanuel E o Emmanuel Ainda nos diz Todas as estradas Terrestres Estão cheias Do que vão E vêm Atormentados Pelos interesses Imediatistas Somos nós Hoje Nosso corre-corre Sem encontrarem Tempo Para recepção De alimentação Espiritual É tão comum A gente encontra As pessoas E perguntam Você tem uma religião? Ah, eu tenho Você pratica? Ah, de vez em quando Muito comum Muito comum As pessoas Entram na vida Material E sem perceberem Começam a Usar a sua agenda O seu tempo disponível Para tudo Menos Para alimentar Para alimentar O corpo espiritual Para alimentar O espírito Nós lembramos Das refeições Nós lembramos Das comemorações Da diversão Do trabalho Mas não lembramos Da alimentação Espiritual Então Da mesma maneira Que o corpo Pede o alimento O espírito Também pede O seu alimento E o alimento Do espírito É o amor E é um exercício Permanente Que nós devemos Buscar Realizar E o Emmanuel Nos diz aqui Pessoas Inúmeras Famintas De ouro E voltam Carregadas De desilusões Então a gente Vai atrás Do ouro Até mesmo Através do trabalho Do nosso sustento E a gente Acaba se frustrando Porque o dinheiro Não é tudo Uma das Coisas Que eu Pude passar Para os meus filhos E graças a Deus Eles ouviram E eu falo isso Para os meus alunos Falei a vida toda Para todos eles Quando escolherem Um trabalho Uma profissão Pensem primeiro Na sua realização Pessoal Depois Na remuneração Porque se a gente Inverter isso Botar o dinheiro Em primeiro lugar O salário é muito bom Você vai ser um frustrado Para o resto da vida Quantas pessoas Encontram Empregos Trabalhos Muito bem Remunerados Mas vivem Num mau humor Numa tristeza Num mal estar Porque o dinheiro Não compra felicidade Ele ajuda Nas coisas Materiais Mas a felicidade Do espírito Essa Dinheiro Não compra Então é muito Importante Que a gente Busque realmente O alimento Espiritual E o Emmanuel Vai traçando Vai tratando Aqui Vários assuntos Várias maneiras Os tempos De pedra Quer dizer As nossas igrejas Os nossos centros Espíritas Qualquer que seja A religião Eles estão Cheios de gente Mas O desencanto Das almas Continua crescendo Hoje Nós trabalhamos Menos com as mãos As máquinas Nos substituem E esse tempo Que a gente tem A gente usa mal Muitas vezes As técnicas São usadas Para as guerras Para o arrasamento Científico Quer dizer Hoje Com uma pequena Equipamento De guerra Você faz Uma destruição Imensa Quantas vidas Quanto Material É destruído A produção Econômica Hoje É enorme E nunca teve Tanta falta De pão E de roupa De vestuário Como a gente tem Hoje Tanta miséria As teorias Sociais Da solidariedade Elas estão Hoje A gente briga Mais por tudo Tudo A gente briga Quando a gente Devia ser muito Mais solidários Uns aos outros E nós estamos Aí nesse Vai e vem Entre a procura Desorientada E o achado falso Como diz aqui O Emmanuel A mocidade Leviana E a velhice Desiludida A saúde Menosprezada E a moléstia Sem proveito Então Perdendo até Uma encarnação E vamos Desencarnar Em desespero Então o alerta Do Emmanuel É muito importante Que nós Procuremos Um lugar A parte Para cultivar Os interesses Da nossa alma Se a gente Não encontra Isso Ele coloca Aqui Num jardim Exterior Num pedaço De natureza Física Não tem problema Não vamos Nos preocupar O que nós Precisamos É buscar O santuário Dentro De nós Mesmos E esse Santuário É só A gente Fechar o olho A gente Já consegue E se a gente Se desligar Do mundo Externo A gente Consegue E o Emmanuel Ainda nos diz Há muitos Sentimentos Que estão Dentro de nós Que nos animam Há séculos Dentro de nós Com o fluxo E o refluxo Da multidão São aqueles Sentimentos Que passam Pelo coração Vão no cérebro E do cérebro Voltam pro coração E nessa ida e volta A gente não acende A luz espiritual A gente só fica agitado Então Emmanuel Ainda nos diz São os princípios Fantasistas De paz e justiça De amor E felicidade Que o plano material O plano da carne Nos coloca Então Essa experiência Transitória Ela pode ser útil Mas Se nós vivermos Exclusivamente Para elas Nós não vamos Conseguir A verdadeira felicidade E ele diz Para nós O Emmanuel Refugia-te No templo A parte Dentro de tua alma Porque somente Aí Encontrarás As verdadeiras Noções De paz Da justiça Do amor E da felicidade Reais A que o Senhor Te destinou Então Só mesmo Dentro de nós É que nós vamos Encontrar tudo isso A nossa chama divina Aquilo tudo Que Deus colocou Dentro de nós Para que nós Buscássemos O nosso Aperfeiçoamento Que a nossa chama interior Ela pode ser De certa forma Reduzida Pelo mundo externo Mas nós temos Que Penetrar no nosso Mundo interno Para aumentar Para aumentar Essa nossa chama E o caminho É a prece Façamos as nossas preces Porque nós vamos Encontrar A paz A justiça O amor E a felicidade Dentro de nós Foi o mestre Que nos disse E o Emmanuel Completou E eu acredito Que é exatamente Assim que nós vamos Encontrar A nossa paz De espírito Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Muita paz